3, 2, 1 e... ALEGRIA! Quebrou o troféu, gente! Ah, não, meu Deus do céu! Tá no tema, é de zumbi! Tá no tema, tá no tema, é de zumbi! ALEGRIA! Quebrou o dedo do troféu! ALEGRIA! ALEGRIA! Mari, você queria uma parte do troféu? Toma aí, essa é sua, Mari. Queria pôr na sua casa, é o que você ganhou.